Meditação para o dia 16 de setembro Alavanca do Mundo A alavanca do mundo é a oração, a oração confiante. Disse um sábio, dai-me um ponto de apoio e levantarei o mundo. O que Arquimedes não pôde alcançar, foi plenamente alcançado pelos santos. O Todo-Poderoso lhes deu um ponto de apoio, ele próprio, e só ele. Por alavanca deu-lhes a oração, abrasada no fogo do amor. E assim providos, eles conseguiram levantar o mundo, Do mesmo modo que os santos militantes o levantam hoje E continuarão a levantá-lo até a consumação dos séculos. Tenhamos confiança, porque só a confiança, e mais nada senão ela, nos levará ao amor. Rezemos depois e peçamos o que quisermos, Procurando, para a alavanca da oração, o ponto de apoio único, forte, inabalável, onipotente, eterno. O coração de Jesus Esse coração que só respira amor e confiança Digamos sempre, como ejaculatória predileta Sagrado coração de Jesus Tenho confiança em vós A oração confiante faz milagres Não só levanta, mas cria novos mundos da graça e do amor Quantas vezes repetiu nosso Senhor aos que dele se aproximavam Tem confiança, tem confiança Depois que ele nos deu seu coração divino como apoio confiante Não há criatura, por mais fraca, miserável e pobre Que não seja capaz de levantar mundos com a alavanca poderosa da oração Vão se aproxima